Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Maria. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Gabi. Boa noite, Thiago. Boa noite. Bom, boa tarde daqui, mas boa noite para todo mundo que está assistindo aí no Brasil. Isso, legal. Já temos 36 participantes aqui. Sejam todos bem-vindos, viu? Espero que vocês aproveitem o papo hoje. Como vocês conhecem o curso, estão acostumados com o nosso momento de interação, o que vai acontecer é que hoje vai ser um papo com o Thiago. O Thiago tem uma bagagem, uma experiência muito boa para ele compartilhar com a gente. Ele vai falar sobre a área de atuação dele, vai falar sobre o mercado de jogos. Então, vai ser uma oportunidade muito interessante para quem gosta da área, quem se familiariza com a área, poder aproveitar para tirar dúvida. Esse chat que vocês estão comentando aqui, a gente vai ler. Olha o Zé mandando um salve aí, Thiago. José Francisco Sarmento. Eu estava falando de você agora, dois minutos atrás. Arroz verde. Um abraço. Então, fiquem à vontade para poder comentar, mandar pergunta. Independente do momento da conversa, fiquem à vontade para mandar pergunta, que ao longo do papo aqui a gente vai aparecendo os comentários na tela, tá? Maria, quer fazer a apresentação? Isso, não, eu quero só agradecer a todos que estão presentes aqui, os nossos alunos, pessoas que vieram para assistir aqui o Thiago. Agradecer em especial também ao Thiago, por ele ter aceitado participar aqui, né? Desse nosso bate-papo. E graças a Deus, deu certinho dele estar de folga, ó, né? Nem sabia, mas ele está de folga. E na folga dele, ele se prontificou. Não, eu vou sim, né? Gosto muito de... Aí, tem um amor, assim, pela nossa instituição, pelos nossos professores, né? E aceitou participar aqui. Eu fico muito feliz e agradeço você, Thiago, por estar aqui, tá? Obrigado a vocês. É um grande prazer. E vai ser legal também matar um pouco da saudade, né? Dos professores, do curso. Que ficaram lembranças muito boas para mim. Bom, eu vou fazer a apresentação do Thiago, tá, Maria? Aquele texto que você mandou para a gente. Sim. Thiago, o seu sobrenome, eu fiquei pensando, será Klavke ou Klavke? Acho que depende da pessoa, a pessoa precisa falar do jeito. Eu falo Klavke. Klavke. Mas é aqui, tem gente que fala Klavke. Klavke. Bora. E até eu falei Klavke, e aí, tipo, já veio o inglês na cabeça. Eu vou tentar não misturar muito, porque às vezes a cabeça é, tipo, dar um curto-circuito, sabe? Tipo, tem papada que eu não lembro em português. Imagina. Imagina. Bom, ele é nosso conterrâneo, nasceu aqui em Campo Grande. Atualmente mora em Irvine, na Califórnia, onde trabalha como artista sênior 2, na Blizzard Entertainment. Uma das empresas líder na indústria de jogos. Antes da Blizzard, trabalhou por dois anos no estúdio da Ubisoft. Muita gente conhece o Ubisoft, muita gente conhece o Blizzard, então acredito que vai ter muita curiosidade em relação a esses bastidores do desenvolvimento. Estudou durante dois anos no curso de Design da UCDB. É apaixonado por criação de experiências imersivas e durante sua carreira teve oportunidades de trabalhar em jogos como Overwatch, StarCraft II, Insurgency, em jogos para Nintendo DS e PSP. Bom, Tiago, seja bem-vindo à faculdade, à Universidade Católica de Hombosco, ao curso de graduação de Design. Nós temos o prazer em te receber aqui, como a Maria comentou. Eu estendo esse agradecimento pelo seu tempo. Espero que esse seja um momento de troca que seja gratificante para os dois lados, viu? Não, vai ser muito fácil aqui. Bom, Tiago, quando a gente lê a biografia de alguém, a gente lê um resumo, um recorte da história que fica muito segmentado, onde cada caminho que você passou. Queria que você se apresentasse para os alunos, para os nossos participantes aqui, para poder falar quem é você, como você começou na... Como você chegou na carreira de jogos, como você começou no design, como você se interessou. Muita gente que gosta de design tem uma história da infância, da paixão por visual, por imagem, né? E aí você se encontra com esse caminho e isso torna uma... Acaba fazendo parte da trajetória da sua profissão. Então, eu queria que você apresentasse um pouquinho como que você chegou até esse caminho dos jogos, para trabalhar com design dos jogos. Com certeza. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui conversando com todo mundo. Eu, como você disse, eu nasci... Eu, na verdade, não nasci em Campo Grande, mas morei minha vida inteira em Campo Grande, então eu me considero campograndense, sabe? Eu só nasci em outra cidade, mas desde de bebê foi em Campo Grande. E desde pequeno, eu gostava muito de desenhar. Eu ficava desenhando o dia inteiro e... Assim, eu nem desenhava tão bem, mas eu gostava muito de ficar criando coisas, sabe? De ficar inventando. E aquele... Essa sensação de criar uma coisa e olhar e falar assim, ah, fui eu que fiz. Sempre foi uma coisa que eu busquei muito, assim, é uma coisa que sempre me deu muito prazer. E eu gostava muito de jogar videogame também. Porque era uma mídia que, da primeira vez que eu vi, assim, eu lembro até hoje, foi no Atari. Acho que era o Enduro, aquele jogo de corrida no Atari. E eu era muito criança, sabe? E os meus pais tinham uma TVzinha pequena, assim, no quarto, de 14 polegados. E só podia jogar quando tinha o horário político. Então, quando tinha época de eleição, era o meu preferido, assim. Dava pra jogar duas vezes por dia, né? E quando eu abria aquilo, eu ficava maravilhado, assim. Com aquela... Esse poder de poder afetar uma coisa ali na tela, sabe? De poder controlar um objeto ali na tela. Aquilo, tipo, foi... Assim, explodiu minha cabeça quando eu era criança. E gostava muito de imaginar. Então, tipo, olhando aqueles gráficos simples, mas... Na minha cabeça era um mundo, né? Tipo, a gente imagina. Então, acho que foi isso que mais me levou, assim, na direção dos jogos, sabe? Essa... Eu sempre gostei muito de imaginar. E nos jogos é uma maneira de você realizar essas visões, digamos. Essas fantasias, né? Essa criação. Cara, você falando, assim, eu acredito que tem muita gente se identificando. Tem muitas pessoas que tomam interesse pela profissão, pelo que vivem da infância, né? E a curiosidade acaba sendo aquilo que a gente acaba indo atrás de uma informação, indo atrás de um conteúdo. E isso acaba refletindo na profissão que a pessoa decide seguir, né? E na nossa área é muito comum, às vezes, nem decidir, né? A pessoa acaba caindo ali e vai tomando alguns... E vai seguindo alguns caminhos. E vai descobrindo, né? Vai descobrindo, exatamente. E eu queria saber, assim, se quando você foi escolher uma faculdade para cursar, ou escolher uma graduação, o que que... Se essa... Trabalhar na área de jogos foi algo decisivo, ou você já se encantava pela parte visual como um todo, e aí isso acaba... Isso foi uma porta de entrada para você? Como que foi para... Essa questão da escolha da profissão? Aham. É, eu gostei do que você disse, né? Que essa... Eu acredito que, assim, a vida é muito feita de descobertas, né? Às vezes a gente tem uma direção, mas raramente a gente tem um plano que está assim, ah, vai ser assim, assim, assado, né? A gente tem que estar com a cabeça aberta para tudo que puder acontecer, né? Tudo é uma descoberta. Então, para mim, pessoalmente, eu... Desde de criança eu pensava em fazer jogo. Só que era uma coisa que não entrava na minha cabeça, né? Tipo, quando eu estava jogando Super Nintendo com aqueles cartuchos, eu ficava, tipo, como que... Da onde que vem o jogo? Como que o jogo entra no cartucho, sabe? Tipo, era uma coisa que... Não tinha como eu imaginar como que era feito aquilo. Para mim era feito por, sei lá, tipo, alienígenas. Os deuses faziam o jogo e o jogo caía do céu e... Sei lá, aí alguém pegava em algum lugar e colocava, né? Então, para mim era só uma... Assim, uma... Uma fantasia, talvez, sabe? Quando o pessoal falava, ah, você vai fazer o quê? Eu falava, ah, vou fazer jogo. Queria ser astronauta, sabe? Mas aí teve um professor na escola que falou que para ser astronauta tinha que saber muito a matemática. Daí eu falava, ah, então eu vou fazer jogo. A matemática não é comigo. E para mim é o que foi... Assim, mas isso sempre foi uma coisa que eu falava, mas não acreditava muito, assim, sabe? Que dava para fazer e tal. Que é uma coisa que no Brasil era quase que inexistente, né? Tinha, tipo, alguns estúdios, mas... Era uma indústria extremamente pequena no Brasil. Não tinha curso, não tinha tutorial, não tinha nada. E teve uma vez que eu estava jogando... Para mim, a descoberta aconteceu uma vez que eu estava jogando um jogo que se chamava Counter-Strike. Lá por 99, 2000, 2001, esse jogo era a febre no Brasil, né? Todo mundo jogava em rede, existiam muitas lan houses que o pessoal ia... Mas, é, isso que eu ia falar, as lan houses era o que você entrava, todo mundo... Todo mundo... No CPO ali, no... No CPO não, no gabinete ali. Aquele brilho da tela, todo mundo só jogando... Corujão, jogando a noite inteira, né? E, assim, eu acho incrível essa fase do Brasil. É incrível como tantas pessoas puderam fazer disso uma profissão, né? Porque, tipo, existiam as lan houses, existia o pessoal que competia, existia muita gente que conseguiu melhorar a qualidade de vida graças ao Counter-Strike, né? Mas, voltando à minha história, eu estava jogando um mapa que era o mapa de São Paulo, se eu não me engano. E eu estava pensando, assim, né? Putz, mapa em São Paulo, tipo, alguém fez isso aqui, né? E deve ser um brasileiro que fez isso. E eu estava, inclusive, no canto, assim, sabe? Fazendo camping. Eu estava escondido lá, esperando alguém passar pra eu matar, porque eu era muito ruim no jogo. E aí eu olhei pra cima e, por sinal, tinha, tipo, um banner dentro do jogo, do mapa, com o website do cara que fez o mapa. Que chamava o Roger Sodré. Ele tinha o mapa dele, o website dele. E daí eu falei, putz, então eu vou entrar no site do cara e ver o que tem lá, né? E, pra minha sorte, o Roger tinha criado uma postila de como fazer mapa para o CS. Ele colocou de graça na internet, era uma postila bem simples, só ensinava a fazer uma sala simples a céu aberto. Então, você aprendia a colocar o chão, a parede e o céu. Mas, com aquilo ali, você entendia como começar a usar a ferramenta e tal. E aí, aquilo pra mim foi, assim, eu falei, putz, é isso. Foi uma coisa que eu viciei. Eu ficava o dia inteiro fazendo mapa. Ficava, assim, estudando, aprendendo e tentando melhorar. E aí eu descobri a comunidade online do pessoal que fazia mapa na época. Tinha muita gente. E aí era aquele negócio de competição, né? Um querendo fazer melhor que o outro. Então, aquela competição saudável, né? Então, foi um período muito gratificante, assim. Tinha muita gente que jogava, tinha muita gente que fazia. Era incrível a quantidade de gente extremamente boa que existia no Brasil. De mapa, sabe? Tipo, tinha um pessoal incrível que fazia mapa no Brasil. E foi a partir disso. Eu fui fazendo mapa e conhecendo o pessoal. E aí, uma coisa foi levando a outra até eu conseguir meu primeiro emprego. Putz, que legal, cara. Então, você percebe como um hobby, né? Vai se transformando em uma paixão, né? Um interesse, uma curiosidade, um gosto. E isso vai criando ali sua rede de contatos. Inclusive, uma coisa que a gente fala em sala de aula. A gente reforça com os alunos. Todo mundo que você encontra pelo seu caminho, né? Um colega de sala, um amigo seu de outro curso. Essas pessoas vão formando ali sua rede de contatos. E aí, isso futuramente pode, né? Você contratar alguém, ajudar alguém a ser contratado. Fazer parceria com alguém. Maria, a gente vive reforçando isso com os alunos, né? E que esse momento da universidade é precioso para você conseguir... Sim. O relacionamento com os professores também. Isso. E é incrível, assim. Nessa época que eu ficava nos fóruns online, eu conheci muita gente. E hoje eu trabalho com várias pessoas dos fóruns. Sabe? Pessoal que eu conversava online, tipo, sei lá. Por exemplo, teve um cara que mudou para cá agora para Blizzard. Que eu conhecia ele desde, sei lá, 2003. Então, tipo... Mais de 15 anos depois. Caramba. A gente foi se encontrar e agora a gente está trabalhando junto. No mesmo jogo, no mesmo mapa. Nossa, o mundo girando, né? É bem isso que você falou mesmo. Essa parte de networking é muito importante. Mas também tem que saber fazer. Porque tem muita gente que só fala... Ah, seja meu amigo. Seja meu contato. Porque eu preciso fazer contato. Sabe? Esse é o jeito errado de fazer. Exatamente. O bom contato é aquele que você agrega alguma coisa. E a outra pessoa agrega a você também. Uhum. Sabe? Então, assim, eu não vejo... Não tem problema nenhum em perguntar, por exemplo. Ah, como é que você fez isso? Sabe? Isso é legal. Mas é uma coisa que, às vezes, a gente acaba queimando umas pontes e se a gente vai muito, tipo, muito amig... Tipo, tratando um discurso. Muito direto. É, como se fosse um amigo, assim. Tem pessoa que fica, sabe? Tipo, tem que fazer com cuidado também. Com o pé atrás, né? Aham. Falando nessa questão de você lidar com outras pessoas, como que na sua profissão, na sua área, essa relação se desenvolve? Qual é a liberdade que você tem no seu trabalho em relação a... Porque a gente entende, né? O desenvolvimento de um jogo é um projeto grande. É feito por várias mãos ali. Então, é algo que você tem que lidar com o seu prazo, lidar com as suas demandas, com as suas informações, com o seu processo. Tudo bem que cada um tem o seu processo, mas o seu processo tem que se encaixar dentro de uma equipe. Como que é essa colaboração? Como que é o trabalho em equipe no desenvolvimento de um jogo? E até se puder comentar algum caso específico de algum desenvolvimento de algum jogo aqui pro pessoal. Bom, essa parte de trabalhar em equipe é essencial. Não existe... Em games não existe esse negócio de uma pessoa fazer tudo. Sabe? Existem alguns desenvolvedores loucos que conseguem fazer um jogo, assim, só ele mesmo. Mas isso são exceções, né? São casos extremos, assim. É a parte mais legal, talvez, do desenvolvimento de jogo que é o trabalho em equipe. Porque, por exemplo, às vezes eu tô travado numa parte, assim. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que criar. Às vezes você tá olhando tanto tempo naquilo ali que você já não consegue... Você perde a noção se o negócio tá bom ou se tá ruim, sabe? E aí que entra outros olhos também, sabe? Essa questão de pedir feedback, de ouvir, né? Outras perspectivas. Isso tem um valor muito grande. Tem que... Eu acho que é uma habilidade muito... É uma habilidade essencial pra se desenvolver, sabe? Pra qualquer coisa, pra qualquer área na vida, digamos, né? Da gente ter a mente aberta pra saber ouvir crítica, pra saber ouvir feedback. E saber selecionar as coisas também, né? Porque não é todo feedback que pode... Que vai ser atuado, sabe? Tipo, digamos que eu tenha que finalizar o mapa semana que vem, e o meu diretor de artes chega Ah, mas eu quero que ao invés de ser neve isso aqui vai ser areia, sei lá. E eu falo Putz, mas aí se eu tenho que mudar areia vou ter que mudar tudo. E aí eu tento explicar porque a gente tenta chegar num meio termo. Sabe? Porque se toda vez que que a gente recebe feedback a gente atua a gente corre o risco de ficar preso num vai e volta sem fim, sabe? E... É... Que você falou um exemplo, né? de trabalho em equipe foi o mapa do Rio que a gente fez pro Overwatch. Desde que eu entrei na Blizzard eu sempre tive vontade de fazer um mapa que se passasse no Brasil, né? E eu tive o prazer de poder trabalhar nesse mapa que se passa no Rio de Janeiro. É uma versão futurista do Rio. Acho que eu posso até mostrar ele aqui. Deixa eu abrir rapidinho. Só pra... Só pro pessoal se situar. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui. A Denise tá assistindo aqui também, Tiago? Mandou um abração aqui. Um grande abraço. Muita saudade. Era a minha aula preferida. Desculpa os outros professores. Não fiquem com ciúmes. Mas é... Teve esse mapa que a gente fez, né? E esse mapa foi um prazer muito grande, né? Porque eu busquei muita coisa assim da infância. É... Muita coisa da cultura brasileira, sabe? Tipo, a gente... Esse mapa tem três partes. Essa é a parte da favela. Tem uma outra parte também que se passa no Leblon. Tem uma parte no Copacabana e tal que é mais moderna. Mas mesmo a parte da favela a gente quis fazer uma coisa assim feliz, positiva. Tipo, assim... Não é o lugar mais... Digamos, é... Avançado do mundo. Mas é colorido. Ali as pessoas são felizes. Sabe? A gente quis passar essa mensagem. Mas foi uma coisa que a gente passou em conjunto, sabe? Era um conjunto de mentes trabalhando daquilo. Então eu tinha parte do Brasil, mas o pessoal de fora eles têm outra visão do Brasil. Então a gente foi combinando tudo e teve muita coisa aqui que foi ideia que surgiu. Tipo, por exemplo, essa padaria. Eu cheguei e falei para o meu amigo que estava fazendo. Eu falei, ah, cara, bota o nome da minha mãe aí. Fazer uma homenagem a ela. Aí a gente colocou Padaria da Rosemary. A gente colocou também o... A Vila do Chaves, sabe? Tipo, teve uma parte lá que eu falei, ah, vamos colocar a Vila do Chaves. Fazer uma homenagem, né? Apesar do Chaves ser mexicano. É uma coisa tão brasileira. Mas é um exemplo de coisa que a gente faz na equipe. E eu imagino, assim, também a responsabilidade do peso, né? Aquilo que vocês decidirem ali é um público gigantesco que vai ter acesso e que vai olhar. Então é importante ter esse pensamento, né? De qual vai ser a percepção que as pessoas vão ter se eu só retratar a favela só como coisa negativa, né? Exatamente. Muito bom. E em relação a essa parte de pesquisa, o levantamento, na hora de desenvolver um cenário, como esse exemplo que você mostrou do Rio, vocês trabalham com alguma metodologia? Você, especificamente, tem algum processo criativo em que você faz esse levantamento de informação? Ou você, às vezes, já começa ali pelo esboço? Você tem algum ritual? Aham. Bom, a minha parte no Overwatch, deixa eu explicar primeiro o que é o Overwatch. O Overwatch é um jogo, é um shooter, né? Um jogo de... São seis contra seis. É um jogo online. E as partidas se passam em cenários diferentes. Esses cenários são... Geralmente são baseados em lugares reais, como o Rio ou o Paris. E a gente tenta destilar a essência do lugar e estilizar, né? Porque é um jogo, assim, que a gente exagera nas proporções, a gente exagera nas texturas, nas cores, sabe? É uma... A gente parte da vida real só pra pegar a alma do lugar, a essência. E depois a gente inventa, extrapola aquilo e cria a nossa versão, tipo, a nossa visão do futuro. Então, pra mim, nesse projeto em específico, quando eu começo um mapa novo, eu faço muita pesquisa sobre o lugar. Então, isso significa, tipo, ir no Google Maps, sabe? E olhar. Ou ir no YouTube. Tem muito vídeo, digamos assim, tipo, no mapa do Rio, assim, eu achei um vídeo de uma pessoa que tava dirigindo em Copacabã, no Leblon, dentro de um carro, e tava um pouco chuvoso, era o final de tarde. Então, naquele vídeo, eu consegui estudar, assim, quais são as cores das luzes, sabe? Tipo, qual que é o tamanho dos prédios, sabe? A essência do lugar. E eu percebi que o Rio tem muito verde, tem muita árvore, tem muita planta. Então, na parte do Leblon, do Rio, uma ideia que eu sugeri pro time é, e se a gente fazer, assim, tipo, uma floresta urbana, Tipo, a floresta de concreto, digamos, mas ter uma ruazinha lá no mapa que você entra que é como se fosse uma selva, sabe? Eu falei assim, olha, vamos exagerar, vamos botar as plantas tipo da Amazônia, sabe? Umas árvores gigantes, com cipó e tal, na verdade existe no Rio, porque eu vi no Google Maps. Então, é esse negócio de exagerar e descobrir a essência do lugar é essencial, porque o objetivo principal de um cenário é te transportar pra um lugar, né? E aqui eu entro numa lição que eu aprendi com o Emerson Brito? Isso mesmo, Emerson Brito. Ele não tá mais em campo grande, mas ele ficou, acho que até 2010, né, Maria? 2009, 2009. O grande Emerson, que era o professor de desenho, o cara extremamente muito difícil e a aula dele era fantástica. E, inclusive, nas primeiras aulas ele estava explicando a diferença, né, entre você desenhar com o lado direito e com o lado esquerdo do cérebro. Eu não sei se os alunos tiveram essa aula. eu acho que não. Não, né? Não. Mas pra resumir... Isso tem com a Denise. Denise trabalha assim também o lado direito e o lado esquerdo. Ah, então eu não sei, será que eu explico rapidinho, mas eu não quero repetir também se o pessoal já sabe. Bom, mas só pra exemplificar, o que eu aprendi com o Emerson Brito na aula de desenho dele é que temos dois lados no cérebro, o lado analítico e o lado criativo. Então, por exemplo, quando eu tô fazendo o mapa do rio, eu usei a minha parte criativa, que é a parte de observação. Então, eu desliguei o que eu achava que o rio era, porque eu nunca fui no rio. Sabe? A visão que eu tenho do rio é de coisa que eu vi em novela, coisa que a gente escuta e tal. Informação indireta. Mas eu tirei isso e eu fui pesquisar observando, tipo, realmente vendo que tipo de chão que existe no Rio de Janeiro. Qual que é a cor da rocha, sabe? Qual que é a cor das coisas, qual que é a essência do lugar. E pra você fazer isso, se você usa o lado analítico do cérebro, você não consegue fazer muito bem, porque aí você vai estar vendo coisas muito lógicas e tal. Você vai estar usando a sua... Tipo assim, eu acho que o rio é assim, mas na verdade não é o que você acha. Então, não sei se eu expliquei muito bem, mas é uma... A diferença é assim, é você realmente estudar o objeto que você está criando, seja ele um móvel, uma logo, o que seja, entender o que você está fazendo. sabe? E na minha época da faculdade eu fazia muita coisa no achismo. Tipo, ah, eu tenho que fazer um logo para uma padaria, vamos dar uns exemplos. E ao invés de estudar, tipo, padaria, o que eu quero transmitir com a padaria, eu tentava fazer uma coisa meio, tipo, ficção científica, porque eu gosto de ficção científica, sabe? Mas não tinha nada a ver com a padaria. Então, é... Eu acho que isso é uma das coisas muito úteis que eu aprendi com o curso de design. sabe? De realmente entender o que é que eu estou querendo fazer, o objetivo, né? Porque o design serve para resolver um problema, né? Para melhorar alguma coisa. Então, isso é muito... É muito importante lembrar. E é interessante, assim, porque se você vai só para esse lado analítico que você comentou, o trabalho acaba ficando... Ele já é parte de uma informação mastigada, né? Ah, parte da impressão que alguém tem, então fica aquele... Aquele olhar enviesado ali, então, da imagem que se passa, a imagem que se passa, a imagem que alguém já passou e isso se perpetua, né? Tem uma palavra que se chama... É o simulacro, né? Que é uma... É uma cópia de uma cópia sem um original. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com isso na hora de estar fazendo design, sabe? Tipo, tentar buscar, trazer alguma coisa nova. É lógico que a gente tem que usar inspiração, referência e outras coisas, né? Mas, realmente, parar e perguntar se o seu trabalho, se você está criando uma coisa que é compatível com o que você acredita, ou com a pesquisa que você fez, sabe? Sempre tentar trazer alguma coisa nova, para a gente não ficar preso nesse negócio de cópia, né? Um... Sim. copiando, 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 e a gente tem variação, tudo da mesma coisa. Essa de começar, a gente estava comentando ali nos bastidores, né? De quanto... Quanto... Quanto de informação tem na internet, para você aprender um software novo, para você aprender alguma ferramenta nova. Então, assim que lança um jogo, você rapidamente sabe que vai ter uma outra... um jogo parecido sendo lançado, vai ter uma... a mesma mecânica, a mesma estrutura, e o que vai mudar ali, que vai ser interessante, essa questão da... que é você conectar a cultura, né? O que a pessoa vai se identificar no seu jogo? O diferencial. Exatamente, o diferencial que você... Eu sempre busquei o diferencial em tudo que a gente faz. Eu tentava fazer isso na faculdade mesmo, tipo, às vezes... Porque quando eu fiz o CDB, não tinha matéria de jogo, não tinha nada nesse sentido, né? E eu sempre tentava encaixar alguma coisa de jogo ali no meio. Então, teve uma matéria da Denise, inclusive, que era... sobre cores... Teoria de cor, eu acho. E aí, eu falei... Era o trabalho, tinha que fazer uma apresentação, e eu peguei, fiz um cenário e botei assim, a luz azul com luz laranja, sabe? Explicando assim, tipo, a teoria, sabe? Então, é legal também não só fazer o trabalho, mas tentar buscar o... Cada um de nós tem uma área que a gente gosta mais, né? Tentar sempre direcionar o seu trabalho na área que você gosta, sabe? Tipo, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E falando nisso, deixa eu perguntar uma questão pessoal aqui. Já aconteceu de algum trabalho seu, algum superior, te... 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 falar que você tá partindo, você tá deixando a nossa identidade ali, porque conforme a gente vai trabalhando, a gente cria uma linguagem visual, né? Eu não sei se na questão do cenário isso acontece, sabe? De você ter essa... das pessoas falarem assim, olha, isso aqui tá ficando muito a sua cara, precisa pensar mais no todo, né? Tem a rola com o cenário também essa questão? Eu... Bom, pessoalmente eu nunca recebi esse feedback dessa maneira, mas às vezes alguns amigos meus olham, tipo, algum trabalho que fez e falam, não, esse aqui eu sabia que foi você que fez, sabe? Tipo, então eu também consigo ver isso em alguns amigos, eu consigo olhar uma tela e falar, ah, esse foi meu amigo que fez, esse foi esse outro cara que fez, sabe? Cada um de nós tem um certo estilo, mas é essencial que o estilo encaixe com o todo, né? Mas eu nunca tive problema de fazer um negócio que é muito fora, assim. Legal. Tem uma pergunta aqui, eu vou pedir pra... que é pergunta do Rodolfo, uma pergunta que eu imagino que muita gente faz, né, pra quem trabalha na parte técnica aqui, qual os... a pergunta do Rodolfo, não sei se vai aparecer aqui na tela, que é... qual software vocês usam pra criar o cenário? Isso. Qual software vocês usam pra criar o cenário? Vocês criam o cenário? Bom, essa... é uma pergunta complexa, a resposta é complexa, a pergunta simples pra uma resposta bem complexa. Depende. Por exemplo, se o seu objetivo for só construir um cenário com texturas existentes, por exemplo, dá pra fazer muita coisa com um programa só, só com a Engine, que é ou Unreal ou a Unity. Esse é o programa, é uma Engine, que chama, é onde o jogo roda. sabe? É onde você coloca a arte, onde você coloca o código, é onde você concentra tudo. A Engine que toma conta da renderização, que toma conta da jogabilidade. Então, hoje em dia, essas ferramentas que eu citei, Unreal e Unity, elas existem ferramentas dentro dela pra você construir coisas também. Só que são um pouco limitadas, mas dependendo do que você está fazendo, é completamente suficiente. mas no meu caso, eu uso vários programas diferentes, tipo, pra modelar, eu uso um programa que chama Maya, que é da Autodesk, que muitos arquitetos usam também, é um programa que o pessoal usa na indústria de cinema, é um programa de modelagem 3D muito, muito abrangente. mas hoje em dia existe um programa que chama Blender, que se eu fosse começar a fazer 3D hoje em dia, eu usaria o Blender sem pensar duas vezes, porque o Blender é um programa completamente gratuito, e lá você consegue modelar, renderizar, animar, fazer tudo no mesmo nível que os outros programas pagos, que são bem caros. Mas aí eu uso vários outros programas, por exemplo, um programa que chama Substance Designer, que é para criar texturas de forma matemática, uso Photoshop também para pintar a textura, para finalizar a textura, para desenhar alguma coisa se precisar, tem um outro que chama ZBrush, que é para esculpir, se eu precisar, tipo, esculpir uma rocha, fazer uma coisa mais orgânica. Eu ia perguntar dele agora, o Bismarck perguntou aqui se você usa o ZBrush, aí ó. Eu uso, não é o principal, assim, no meu workflow, mas eu uso para casos pontuais, assim, então, até como exemplo, eu, daquela textura que eu estava mostrando, talvez eu possa mostrar rapidinho aquela textura. Pode sim, fica à vontade, pode compartilhar. Aqui dá para mostrar a diferença dos... Deixa eu só abrir uma outra que está mais bonita aqui. Acho que é essa aqui. esse programa se chama Substance Designer e é um programa muito bom para você criar formas geométricas. Então, eu estou vendo que tem gente que está usando isso aqui para fazer até padrão de roupa, sabe, de tecido. O pessoal está usando para outras aplicações também, não só para jogo. mas basicamente nesse programa você cria a textura utilizando instruções. Então, essa textura de tijolo aqui, eu não precisei desenhar o tijolo, eu fui dando instruções para o programa. Então, por exemplo, se eu quiser mudar aqui para que seja um tijolo mais grande, eu mudo os parâmetros aqui. Então, ele é como se fosse uma programação quase. Se eu quiser fazer quadrado, por exemplo. Sabe? Só que esse programa, eu não acho ele tão bom para fazer a parte da superfície em si. Então, para isso, eu uso o Photoshop. Então, aqui tem uma outra textura que eu trabalhei mais. Deixa eu mostrar a vermelha que é mais fácil de ver. Que eu comecei naquele programa para fazer o design básico do tijolo e depois no Photoshop eu fui usando fotos que eu peguei num site de textura. Então, tipo assim, é foto de parede suja, é foto de coisa tipo como se diz assim, quando chove fica aquela marca de chuva, sabe? O musgo envelhecido, né? Então, meu computador está chorando aqui agora porque eu estou com um milhão de programas abertos. Mas, daquele programa eu parti disso aqui e aí eu fui adicionando os detalhes no Photoshop. E teve uma parte do processo que eu usei o ZBrush foi que eu esculpi uma superfície de concreto que era só tipo um concreto meio áspero com uns buraquinhos e tal, sabe? Que eu acho que esse programa ZBrush é muito bom pra esse tipo de coisa. Mas é basicamente isso, assim, e aí esse é o Unreal que é o que eu falei que dá pra gente construir os cenários, né? Então, tipo aquela textura eu apliquei aqui numa parede e dentro do Unreal você já consegue jogar o personagem e andar e ver como é que vai ficar. Então, por exemplo, isso aqui antigamente era muito trabalhoso, você tinha que compilar o jogo, abrir o jogo, demorava bastante e hoje em dia você consegue testar ali dentro do programa, sabe? Mas é basicamente isso, é nesse programa que a gente constrói todas as coisas, bota tudo junto. Só que durante o processo tem outros programas que a gente usa pra fazer coisas mais específicas, assim, mas esse aqui, mesmo quem não sabe programar, quem não sabe modelar, consegue construir bastante coisa com ele, sabe? Eu tô olhando, prestando atenção aqui, mas vou trazer mais uma pergunta, tava fazendo as minhas continhas aqui, com todo esse processo aqui, imaginando o mapa, o mapa que você recebe ou o que você cria, como que funciona nesse processo? A marcação dos locais, da construção? Bom, eu posso mostrar essa apresentação rápida que eu fiz uma vez, que explica todo o processo que a gente usa na Blizzard. A minha parte, em específico, eu faço a arte dos cenários, que é a arquitetura, é basicamente a arquitetura. Existe um level designer que cria o design original do mapa, que são só cubos e superfícies planas, que é assim, tipo, o jogador vai passar por aqui e vai por aqui, essa parte que eu faço é o level designer. E ele finaliza, ele passa pra mim e eu faço a arte em cima. Então, esse aqui é um mapa que a gente fez que se passa numa cidade que se chama Busan, na Coreia do Sul. Então, aqui, a gente usa um processo, tudo começa com um cubo, sabe? tipo, é o primitivo básico, né? E no Overwatch a gente tem esse kit modular que os designers usam. Então, os designers, os level designers, eles nunca modelam, sabe? Eles nunca abrem o Maya, eles nunca abrem nada. A gente criou esse kit modular pra eles, são tipo peças de Lego mesmo. Aquele pequeno arquiteto, sabe? Lembra aquele brinquedo? Era o meu sonho ter aí, eu nunca ganhei aquele brinquedo. Sim. por algum motivo. Então, é exatamente a mesma ideia. Então, eles usam isso aqui e, eu acho que tem um vídeo, deixa eu ver aqui. Então, esse é uma visão dentro do editor, sabe? Então, com essas peças, você consegue construir uma casa, por exemplo. Mas, se você observar, é uma casa extremamente simples, né? Não é uma coisa que vai sair. O que o designer tá tentando aqui é simplesmente passar pra mim a ideia, que esse é um prédio, que a altura é essa, e que o telhado, o jogador vai escorregar no telhado. Então, ele não necessariamente precisa ser uma pirâmide. Eu posso fazer de outra maneira desde que o jogador escorregue. Porque o jogador não pode ficar em cima do telhado lá. Mas, é assim que eles, que os designers vão construindo a base do mapa. porque é uma maneira bem fácil de você construir e testar o mapa, sabe? Você vai colocando esses cubos e vai esticando e fazendo isso aí tudo. E aí, você pode testar dentro do jogo já. E aí, a colisão, vai estar tudo funcionando. Você já consegue andar ali. Então, se você ver, tipo, qualquer pessoa consegue fazer isso aí, né? Que eu mostrei agora. Se eu sentar em cinco minutos, eu consigo ensinar qualquer pessoa a fazer isso aqui. É muito simples. Essa parte é simples. E aí, depois eu exportei aquilo lá para o Maya. E aqui, esse é um programa de modelagem. Então, no Maya, você modela, entendeu? Você é completamente aberto, né? Você pode criar qualquer tipo de estrutura. Então, aqui já é o meu trabalho, sabe? Tipo, aqui eu peguei aquele design e eu estou modelando em cima para eu descobrir qual que é o formato básico. que ele está buscando ali. E aí, feito isso, aí aqui eu já dei uma detalhada maior, sabe? Então, eu já modelei ali o telhado, já coloquei umas vigas, eu não sei onde que a janela vai ser, eu coloquei umas bordas aqui em cima, mas se você ver, tipo, aqui em cima está o design no original e aqui está o que eu fiz e é a mesma coisa, só que com detalhado, né? Sim. Tem uma chaminé ali, parece. Botei uns detalhes amarhos. E aí vai muito interação com os designers, assim, sabe? Tipo, eles são bem abertos, então, às vezes, eu falo assim, pô, se eu mover essa porta aqui para o lado, acho que vai ficar melhor a composição e desde que não quebre a jogabilidade do mapa, eles deixam a gente fazer qualquer coisa. E aí, feito isso, eu identifiquei quais são os materiais que eu vou utilizar. Então, eu só coloquei cor chapada mesmo, então, onde está marrom vai ser madeira, onde está amarelo vai ser gesso, parede, né? E daqui, eu joguei no jogo de volta, só separando por cores para identificar o que cada coisa, o que cada um é. E aí, eu começo a fazer as texturas, né? Aqui é um exemplo de um material que a gente chama. O material é um conjunto de texturas. Então, para fazer esse material de janela, eu precisei de três texturas diferentes, que a primeira é a cor, se você olhar aqui em cima. É a imagem que define a cor, né? Então, tipo, a madeira é meio marrom, o vidro eu usei um cinza, nesse caso. O segundo, a segunda textura, essa é meio roxa, é o mapa de volumes. Então, ali, se você ver, é como se fosse modelado, sabe? Tipo, é uma textura chapada, mas que ela tem a informação de volume e de ângulo, que é para dar o volume da textura. Dá para ver o relevo ali. O relevo, exatamente. E a terceira textura, ela informa a reflectividade do material. Então, se for branco, é um material completamente reflexivo como, tipo, vidro. E se for preto, é um material, tipo, carvão, sabe? Tipo, um material que não reflete nenhuma luz de volta. E aqui, outro material que eu criei com bordas de madeira. E aí, feito isso, essa é a parte mais difícil, não mais difícil, a parte mais chata do processo, que é você fazer o mapeamento das faces na textura. Sabe? Então, aqui, eu peguei as bordas da janela e coloquei, eu tive que mapear na textura ali de bordas. Que é basicamente isso aqui, é uma translação que a gente faz, do 3D. Então, até vendo como está errado, então, agora ficou certo. Aí, eu fiz isso no prédio inteiro e aí, só aquela mesma, aquele mesmo geometria, só com uma textura, já fica desse jeito. E aí, depois, alguma, essa aqui é, tipo, dar um polimento nas bordas para ficar mais redondinho. E aí, isso aqui é a versão final com os props em cima. Aí, essa parte de props já é outra pessoa que faz, sabe? Porque é a parte realmente cenografia, digamos. Que é colocar os objetos, é criar, tipo, historinhas e tal. Mas, basicamente, esse é o processo que a gente usa nesse jogo em específico, mas cada processo é diferente. Eu imagino que quem trabalha nessa área tem aquele hábito de todo lugar que vai, todo ambiente novo, uma viagem que vai, começa a reparar detalhes, né? O modo como, sei lá, às vezes você pega uma embalagem e fica olhando como que a luz reflete naquela embalagem, como que... Isso é essencial. Eu fiz muito essencial, eu viajei para o deserto, eu levei minha câmera e fiquei tirando foto. Agora eu estou num momento que eu estou estudando muito sobre iluminação. não só de jogo, mas iluminação no geral, arquitetônica ou física, como que funciona os lumens e a parada toda. E eu fui para o deserto, levei minha câmera e fiquei estudando a proporção, assim, das claridades, digamos, quando o céu fica mais claro que o chão, né? E, por exemplo, quando é um pôr do sol, o céu fica bem claro, mas o chão fica bem escuro. Então eu estava tirando foto e estudando isso. E é essencial também a gente estudar, né? Estudar, como você disse, a embalagem, estudar como que as coisas foram feitas. Isso é essencial para a gente desenvolver o nosso trabalho. Uma pergunta, Thiago, aproveitando esse gancho dessa questão do estudo, no seu dia a dia, lá na Blizzard, você tem um tempo disponível, dentre todas as demandas, você tem um tempo disponível para poder fazer estudo, você estava comentando aqui com a gente vários softwares que você vai aprendendo e vai sendo autodidata ali, né? Para ir atrás de aprender e isso incrementar no seu trabalho. Você tem um tempo para isso ou você separa um momento das suas horas vagas para poder estudar, treinar, fazer projeto pessoal? como que você poderia dar essa dica para os alunos aqui? Para quem quer trabalhar na área e como que a pessoa que quer seguir nessa área, nesse caminho, como que ela pode ir se desenvolvendo ao longo de toda a sua rotina, ao longo de todas as suas demandas? Bom, essa pergunta eu posso responder de uma forma bem abrangente, que não seja relacionada a jogo, né? porque apesar de eu fazer esse cenário de jogo, a essência é a mesma de um profissional de design, né? Então, eu acho que é essencial estudar antes dessa pandemia. Infelizmente, eu não tinha muito tempo para isso, porque, né? A gente tinha que ficar oito horas no escritório, chegava em casa moída, não tinha cabeça, né? Para pesquisar tanta coisa. mas desde que começou essa pandemia, eu consigo utilizar o meu tempo de uma maneira bem mais inteligente. Então, eu consigo focar e fazer o meu trabalho ali em quatro, cinco horas e depois ter um tempo para estudar, sabe? E o estudo é essencial, na verdade, eu não paro de estudar nunca. Tipo, e eu tento incorporar o estudo ao meu tempo livre. Então, às vezes, eu estou meio cansado, não quero fazer alguma coisa, mas eu sento e assisto um tutorial, sabe? Assisto algum vídeo que vai me explicar alguma coisa. Eu tento sempre ter assim, o ócio produtivo, digamos, porque é essencial a gente descansar, né? Isso é muito importante, a gente descansar, recarregar. É tão importante quanto trabalhar, porque se a gente só trabalha, só se mata, chega um ponto que a produtividade cai muito, então não adianta. mas eu tento incorporar o estudo em tudo que eu faço, assim, então eu estou sempre lendo, por exemplo, agora eu acabei de ler um livro sobre o Oscar Niemeyer, foi até um presente de um amigo meu, tipo, anos atrás, assim, no aniversário, me deu um, aquele, ah, você é brasileiro e tal, um livro do Niemeyer, e ficou aqui na minha estante, eu falei, pô, vou pegar e vou ler esse livro, e foi, nossa, tipo, eu gostei muito de ler o livro. Tipo, assim, é um cara que eu conheci, assim, o trabalho dele meio por cima, eu não conhecia o, a cabeça dele. Então, foi uma coisa muito produtiva, muito inspiradora também, sabe, não só de trabalho, mas de, de entender como que a cabeça dele funciona, tipo, então, eu acho que é isso, é importante, a gente, a gente, nessa área que a gente trabalha, é uma área muito competitiva, não dá pra gente ficar pra trás, sabe, se o objetivo for, assim, ter um emprego gratificante, não importa a área, a gente tem que adicionar valor ao nosso profissional, e isso é feito através do conhecimento, né, então, por isso que o curso é muito importante, que teve muita coisa que eu aprendi no curso, coisas simples, às vezes era um insight que um professor deu, sabe, um comentário, assim, por exemplo, igual um, uma vez eu estava conversando com a Denise, e a gente estava conversando sobre filme, nada a ver com a faculdade, né, e eu perguntei pra ela, qual que é o seu filme preferido, e ela falou, Blade Runner, e daí eu falei, nossa, tipo, fiquei surpreso, assim, com a resposta, Blade Runner, mas por quê? Ela, nossa, aquele filme tem toda uma metafísica, o expressionismo alemão, não sei o quê, e eu fiquei olhando, assim, eu falei, sério, tipo, porque pra mim aquilo era só um cara caçando robô, sabe, então, aquilo, tipo, me colocou, assim, numa coisa, plantou uma semente na minha cabeça, depois eu fiquei, putz, então, tipo, o filme realmente tem uma coisa a mais, eu comecei a observar isso em outras coisas da vida, sabe, foi, é um exemplo, assim, de uma coisa que era até, tipo, fora do currículo, mas que, foi muito valioso na minha vida, assim, profissional e pessoal também, sabe, me enriqueceu com, então, isso, o curso é cheio de exemplos, assim, de coisinha que eu peguei no curso, que me adicionou, assim, um valor que é intangível. Muito bom, a Denise está falando o que ela lembra aqui do, da situação, é, eu vou pegar algumas perguntas aqui do pessoal, que, tem bastante, tem bastante perguntas aleatórias, que eu vou tentar meio que compilar algumas, tá, e aí, não vai estar muito na ordem, então, eu estou tentando juntar aqui, o Leo, o Leo Lohan, fez uma pergunta, qual é a especialização do cara que cria, analisa a jogabilidade do mapa, onde, quem escolhe onde vai por rampa, onde vai por muro, ele quer saber como que a pessoa, como que chega nesse, nesse momento, e quem orienta a localização. Esse é o level designer, que é o que eu mostrei, que é o cara que constrói aquele cenário, usando os cubos e tal, e é um, para você ser um level designer, você primeiro tem que saber usar um editor, né, desses aí que eu mostrei, e esses editores, no geral, são bem fáceis de aprender, não tem nada muito, assim, tipo, o My é um programa chato para aprender, o 3D Studio é chato, mas esses programas, tipo, Unreal Unit, são bem fáceis de aprender, e, e o level designer é o cara que, ele está entre o design, e a parte técnica do jogo, porque ele tem que entender, como que a engine funciona, como que o cenário é renderizado, bem que ele pode fazer um negócio otimizado, sabe, porque o jogo, não é infinita a quantidade de objetos, que você pode desenhar na tela, por vez, né, hoje em dia, o hardware é melhor, a gente consegue mostrar mais coisas, coisas por vez, mas, você tem que pensar nas, chama, chama sightlines, que é o tipo, que você consegue ver por vez, então, por exemplo, quando eu comecei a fazer mapa, eu não sabia disso, e o primeiro mapa que eu fui fazer, era um mapa extremamente aberto, com um monte de cilindro, super detalhado, e só para compilar aquele mapa, demorou tipo um dia, e era tipo um chão, com cilindro e quadrado, sabe, então, o level design tem que entender também, como que a engine funciona, como que, mas isso vai aprendendo, né, você vai fazendo, vai errando, vai aprendendo, não existe, assim, um livro, num lugar que, opa, estamos falando merda, na verdade, existe um livro para isso, em inglês, posso colocar o nome aqui, pode, um livro gratuito, The House and Wives of Level Design, está em inglês, vai dar um livro gratuito, acho que se, se não souber inglês, pode traduzir com o Google Translate, com o Google Translate, é muito bom, e esse livro aí, ele explica o level design inteirinho, do zero, a parte avançada, de iluminação e tal, Tiago, ainda não é uma dúvida, que chegou para o pessoal aqui, mas como que é o caminho, para quem estava aqui, você passou pelo Ubisoft, mas como que foi esse caminho, para chegar até lá, como que o profissional da área, ele se mostra no mercado, você comentou que, que você conversa, e sempre foi de conversar com o pessoal da área, mas como a gente, como a gente consegue, mostrar o seu portfólio, saber das vagas, se isso é um trabalho de formiguinha, que você tem que ficar indo no site, perguntando, ou se... É um trabalho de formiga, ou eu não sei, que vocês sejam, às vezes existem pessoas, que são muito talentosas, desde o começo, que já tem... E são notadas, né? É, isso existe, mas no meu caso, eu tive que ir ralar. E eu acho que no caso de quase todo mundo, é assim, né? E... Para mim foi assim, como eu disse anteriormente, eu fazia mapa de Counter-Strike em casa, só por hobby, inclusive, sempre eu via, tipo, ah, fica aí fazendo esses mapas, sai daí, vai fazer alguma coisa, né? Talvez até teria tido um pouco mais de balanço, assim, hoje em dia. Mas, eu fiquei fazendo aquilo, e em Porto Alegre, tinha um estúdio que chamava South Logica. E eles faziam um jogo de caça, de veados, veados, animais. Era o tiro. E eles fizeram a engine, era impressionante, assim, para a época, sabe? E eu peguei e mandei meu portfólio para eles, e falei, ó, eu faço o mapa, eu moro aqui em Campo Grande, e gostaria muito de trabalhar com vocês aí. E eles responderam, tipo, ah, pô, seu trabalho está muito legal, mas no momento a gente não está contratando ninguém. E eu, beleza, esqueci disso aí. Um ano depois, eu recebi um e-mail deles, falando, ah, Thiago, a gente está com um projeto aqui, a gente lembrou de você, você tem um portfólio atualizado? Aí eu peguei e montei umas coisas rapidão lá, mandei para eles, e eles, ah, que massa, aí eles quiseram me contratar, eles perguntaram, você sabe modelar? Eu falei, sei, não sabia. E aí eu aprendi, sabe, foi me virando, o importante é abrir a porta, né, depois que a gente tem a oportunidade, cabe a nós. Né, se eles olharam meu trabalho e falaram que eles acharam que eu conseguia fazer, então, a única pessoa impedindo isso de acontecer seria eu mesmo, né? Exatamente. Às vezes a gente tem que lutar contra nós mesmos, a gente tem um inimigo interno, digamos, que fica falando, ah, não está certo, tipo, ignora essas vozes, elas sempre vão estar ali, mas o mundo é aberto para todo mundo, mas esse foi um freelancer que eu fiz à distância. E na época da UCDB, eu estava trabalhando numa gráfica, que era em frente ao Extra ali, que inclusive foi o Flávio Sobreira, que era um aluno lá, que me conseguiu esse emprego, que ele trabalhava lá antes, e aí ele saiu e eu peguei a vaga que era dele. E era um trabalho de gráfica, fazendo, tipo, cartão de visita, sabe, essas coisas, assim, mas foi legal porque era um trabalho muito, assim, tipo, pauleira, sabe? Tipo, eu chegava o cliente ali, o cara sentava com você, e uma hora você tinha que fazer um cartão de visita, sabe? E uma hora você tinha que fazer um panfleto, era pauleira ali o negócio. É lá na Apex, né? A gente tem, todo ano tem pelo menos um aluno que trabalha na Apex e pega esse ritmo, assim, sabe? Que tem que resolver, o cliente está do seu lado aqui, falando para você o que ele quer. É uma experiência muito boa, tipo, é difícil, mas é o tipo de coisa que faz você ficar melhor, sabe? Te força a melhorar, né? E quando eu estava na Direct, chamava Direct Express. Não sei se existe ainda. Ah, não, sei. era do lado de onde era a Apex, não tem mais. Fecharam? Fecharam, é. A Apex mudou de lugar, ela ficava na esquininha, tinha uma baixada assim. Ela ficou de cima, é verdade. Na esquininha. A Apex era um lugar legal que tinha em cima. Isso. É, então, e aí, teve um dia, que eu atendi um cliente, e tipo, eu estava muito puto, assim, tipo, a chefe não pagava direito, sabe? E ela, e assim, ela cobrava alto por hora, sabe? dos clientes, e me repassava muito pouco, e eu fui falar pra ela, eu falei, pô, Beto é o nome dela, eu falei, Beto, você, tipo, você cobra aí, você cobra 50 do cara, e me dá, tipo, é foda, né? Tipo, tinha que dar um pouco mais aí, dela falar, ah, mas é que eu ganho dinheiro, ela, entendeu? Eu fui, estava meio puto, peguei e abri, assim, nunca fazia isso lá, sabe? Navegar, não tinha tempo. E eu entrei no Wall, e na página principal, estava escrito, assim, que a Ubisoft, ele abriu um escritório no Brasil, e aquilo, assim, na hora, pra mim, foi, tipo, tipo, abriu, sabe? Eu falei, a Matrix, é, tipo, assim, eu falei, é aqui que eu vou, tipo, era essa certeza de 100%, eu falei, eu vou pra lá, e acabou, tipo, chegou a minha oportunidade, que eu estou esperando a vida inteira. E isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo, assim, né? Tipo, a gente tem essas oportunidades durante a vida, só que a gente tem que estar preparado pra elas, né? A gente tem que se preparar pra quando aquele momento aparecer, a gente pega e agarra, sabe? Porque, às vezes, a janela se fecha muito rápido. Né? E ali foi que eu tomei aquela decisão, e aí eu lendo essa entrevista, que era com o diretor do escritório, o Bertrand, que era o francês. O Bertrand falando que o objetivo do escritório era fazer jogo pra Nintendo DS, né? Que era um portátil da Nintendo, e esses jogos, esses jogos seriam, principalmente pra meninas, o público-alvo seria meninas. E no meu portfólio só tinha coisa de tiro, de guerra do Iraque, coisa destruída, né? Tipo, essas coisas, assim. E, e nessa época, eu tava indo pra faculdade, então eu trabalhava na Direct durante o dia, oito horas. Aí eu ia pra faculdade, e aí, quando eu chegava em casa, eu trabalhava até umas duas, três da manhã, num portfólio que eu montei pra enviar pra Ubisoft. eu peguei e construí um quartinho, assim, de menina, sabe? Com as especificações do Nintendo DS. Tipo, bem low-poly, bem simples, com textura pequena e tal. E aí eu enviei, e aí me chamaram pra fazer entrevista, e aí, aí o resto é história, né? E aí foi por isso que eu não finalizei o curso, mas se eu tivesse ficado em Campo Grande, com certeza eu teria finalizado. Rapaz, que legal. Então, deu o cara a tapa, e a porta abriu, né? Eu quero trazer uma pergunta aqui do Antônio Rizato Neto, ele tá perguntando se você já pensou em trabalhar com skins, das armas, dos personagens, etc. Você pretende se manter nos cenários, e até se for pra mudar, se algo que está próximo, ou é um caminho muito diferente, da área de atuação, ali na parte técnica? É um pouco diferente, é uma pipeline bem diferente. Eu, pra mim, esse cenário pra mim é o que eu faço, é o meu forte, e é o que eu gosto. Eu já tentei fazer personagem, não gostei muito. O meu sonho, assim, é que um dia existe um criador de personagem, que dê algum resultado meio aceitável, sabe? Porque eu tenho várias ideias de jogo, e pra mim é a minha limitação, personagem. Eu consigo programar, eu consigo fazer outras coisas, mas fazer o personagem em si é uma coisa que eu não tenho muita paciência, não me dá muito prazer, sabe? Mas são coisas diferentes, tipo, se eu fosse agora virar um character artist, não faria sentido. Na minha cara. O Flávio tem uma pergunta aqui que também está relacionada a essa questão dos jogos, mais relacionada a essa questão dos usuários, dos jogadores. Quando vocês veem os fãs criando personagens e cenários inspirados nos seus jogos, vocês pensam em adotar as ideias deles? Isso chama a atenção de vocês? Ou isso é só gratificante? Aliás, isso serve até como um... Como te chamam? Uma forma de medir. Quando começa a virar... Igual na propaganda, né? Quando as pessoas começam a falar o bordão da propaganda, você sabe que aquilo pegou e vingou, né? No jogo, quando as pessoas começam a personalizar, o próprio CS que você comentou, né? Você teve o interesse em criar o cenário. Então, isso já mostra a força do jogo. Vocês usam isso para medir? Vocês conversam ali? Isso chama a atenção de vocês? Vocês adotam algumas ideias? Eu não sei... Bom, eu não diria que a gente chegue ao ponto de roubar a ideia de alguém. A gente não chega nesse ponto. Até porque, tipo, ideia não falta. A gente está, sabe? Tipo, o jogo que a gente está trabalhando agora já está planejado para os próximos anos. Os cenários que a gente vai fazer já está tudo meio certo. Mas é uma coisa muito gratificante para mim. Como artista, assim, eu sempre tive uma fantasia, digamos, assim, ah, um dia eu quero ver alguém fazer um fanart de algum trabalho meu, sabe? E quando isso aconteceu, eu fiquei muito feliz. Teve uma cena que eu fiz com um amigo meu da Blizzard que a gente fez em um tempo livre, que era para uma competição. E esse cenário, tipo, sei lá, até inspirou muita gente, assim. Tem umas nove ou dez versões de pessoas que fizeram inspirado naquele cenário. Caramba. Então, isso é extremamente gratificante, porque eu também me inspiro em outros trabalhos para fazer os meus, né? Hoje em dia, eu tento fazer o negócio bem mais autoral. Mas durante muito tempo, eu me inspirei muito no trabalho de outras pessoas, né? E eu acho que é parte do desenvolvimento. durante um... Demora para a gente ficar realmente bom numa produção, né? Dizem que são dez mil horas, mas dez mil horas é para você começar a ficar bom. Para você dominar um assunto mesmo, você tem que colocar anos e anos e anos. E aí, chegando um ponto, igual, por exemplo, hoje eu estou num ponto, assim, profissionalmente ou artisticamente, que eu tenho as ideias e eu consigo realizar as ideias. Do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino. Então, eu não preciso tanto, assim, olhar o trabalho dos outros. Hoje eu prefiro olhar a vida real, eu prefiro ver livros, eu prefiro me inspirar em outras coisas, sabe? Tem mais algumas perguntas aqui, eu vou puxar algumas. O Carlos fez um comentário aqui, quando a Catedral Notre Dame pegou fogo, usaram o modelo do Assassin's Units para ajudar a reconstrução dela. Você tem alguma ideia de como ela foi usada para isso, já que é um modelo digital? É uma pergunta bem interessante. Eu não tenho informação específica sobre isso, mas eu acredito que quando eles criaram a Catedral para o jogo, eles fizeram uma pesquisa muito forte, né? Eles devem ter ido lá e devem ter tirado foto de tudo, eles devem ter reconstruído como ela é na vida real. Então pode ser nesse sentido que eles usaram para olhar e tal. E falando, dando uma esticada nesse assunto, eu tenho aqui um óculos de realidade virtual e uma das experiências mais legais que eu vi é aquela Catedral de Cologne, na Alemanha. É uma Catedral gótica com várias torres gigantes e teve um pessoal que fez o escaneado em 3D a Catedral. Então dá para você andar e olhar e aquilo. Imersão total, né? Você está visitando o negócio. Isso é muito mais legal do que, sei lá, pegar o VR para ficar atirando em zumbi, atirando em robozinho, sabe? Agora o VR ainda está nesse nível. Ou o pessoal está fazendo essas coisas meio bobas. Mas existe o potencial de experiências que podem realmente mudar a vida do usuário, sabe? Tipo, uma coisa ali, né? Tipo, aprender uma coisa nova, visitar um lugar. É incrível. A Camila fez uma pergunta em relação ao seu portfólio. Ela ficou com uma curiosidade de como foi o processo para montar seu portfólio para a Ubisoft. Porque você comentou, né? Que você ficou preparando o portfólio. E uma dica que você poderia dar para os alunos aqui, para quem está no mercado, quem está indo atrás da sua vaga no mercado, como que você se apresenta? Você acha que vale a pena o profissional se moldar ao portfólio, moldar seu portfólio para a vaga ou apresenta o seu portfólio do jeito que ele é e se a pessoa quiser te contratar, ela... Se for para você, vai ser. Deixa eu só... Eu acho que eu tenho o portfólio que eu enviei para a Ubisoft aqui. Eu tenho uma pasta aqui Old Portfolios que eu achei outro dia. Não, o último, não sei o direito que tem ainda, rapaz. Deixa eu ver, só um segundo aqui que eu acho que eu tenho. Ele é forte. Depois a pergunta do João, o quê? Ubisoft. Ah, aqui eu acho que eu achei. Eu não sei se eu tenho a página, mas eu tenho as imagens aqui. Ok, eu não tenho a página, mas eu tenho as imagens. Deixa eu compartilhar. A minha tela está aparecendo aí? Agora tá. Bom, respondendo a pergunta, eu realmente acredito que o portfólio tem que ser direcionado. Então, se você vai aplicar para uma vaga num escritório que faz um tipo de trabalho, você tem que ter alguma coisa que seja direcionado àquela direção, né? Por exemplo, os nossos jogos são bem estilizados e tal. Então, se a gente recebe um portfólio que só tem trabalho fotorrealista, não é necessariamente o que a gente busca. Então, como esse da Ubisoft, eu fiz isso aqui, porque o meu trabalho antes era eu tinha esse tipo de coisa no meu portfólio. na entrevista, o Bertrand falou que a Ubisoft ia fazer jogo para menina para portátil, né? Então, a especificação é bem diferente. Eu tirei algumas semanas para fazer isso aqui. Eu criei esse quartinho aqui. Bem simples, mas mostrando para eles que eu consigo trabalhar nesse estilo, sabe? e com isso aqui, adicionou valor a todo o resto das outras coisas. Aí, eles olhando isso aqui, o cara consegue fazer o que a gente está buscando. Ah, e olha só, ele também consegue fazer essas outras coisas, entendeu? Legal. Ajuda muito. Então, eu acho que é essencial você entender a empresa que você está querendo trabalhar, a área, e realmente focar o trabalho naquilo, sabe? Às vezes, é melhor ter dois ou três trabalhos muito bons do que ter, tipo, vinte, mais ou menos. Legal. Muito bom. O João Felipe, um ex-aluno nosso, fez uma pergunta aqui em relação à parte lá do dia a dia, né? Do work of the world de vocês. Como que é a interação entre as equipes de conceitos e os artistas técnicos? Sei que no desenvolvimento de jogos, uma das coisas mais complexas para o VFX é a limitação de hardware. ele quer saber como que vocês interagem ali. É, são... Eu acho que eu posso explicar assim, no nosso caso, a parte de conceito, ela vem antes do nosso trabalho. Né? Então, a parte de ideia, então, tipo, o artista conceitual senta lá com o diretor de arte, o cara explica o que ele está buscando e aí ele pinta ali a imagem. E existem artistas que eles tentam convertir, que eles convertem o concept art direto para o 3D. Eu, pessoalmente, prefiro traduzir. Eu prefiro olhar aquilo e usar como inspiração e não como regra, porque você desenhar uma coisa é bem diferente de você modelar uma coisa. às vezes uma coisa num desenho ali numa perspectiva faz sentido, mas no 3D não faz sentido. E... Mas a parte do concept é basicamente isso. Eles... 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 Eles dão a... Ideias para a gente. Ah. Fala oi para ele. Eles... Eles... Eles dão essas... Eles dão isso para a gente. A ela? É... A Nina. Tá comendo. É... Tiago, é... Uma coisa... Uma perguntinha que eu deixei anotada aqui para te fazer depois. É... É sobre essa questão da ascensão do mobile, né? A gente está vendo que cada vez mais os jogos para... Para celular estão em alta. Aqui... Aqui no Brasil tem a pesquisa Game Brasil. O Flávio está nos assistindo aqui e está por dentro disso. E a pesquisa ela vai falando que no nosso mercado aqui tem uma particularidade muito grande da... Da facilidade que as pessoas têm em ter um celular. As pessoas não conseguem ter um computador ou comprar um console mas elas têm um celular então é por isso que jogos para celular é que popularizam muito, né? Então aqui no Brasil a gente tem essa... Uma crescente muito grande de... De... Jogadores de... De mobile. É... Na parte do mercado na parte mercadológica no dia a dia no desenvolvimento existe realmente uma tendência aos profissionais mesmos de criação dos jogos do desenvolvimento dos jogos de seguirem mais por esse caminho isso está em alta isso chama atenção se alguém fosse começar agora é um caminho bom a trilhar focar nessa área ou ser mais abrangente como que... Como que vocês daí enxergam essa questão? Bom, essa pergunta eu posso responder apenas assim através da minha opinião pessoal porque eu nunca trabalhei com jogo mobile é uma indústria completamente diferente porque a diferença essencial eu diria é assim num jogo de computador ou num jogo de console você fala assim ah, vou sentar e vou jogar um jogo né? E aquilo você senta você reserva um tempo e você joga e você tem aquela experiência o jogo a intenção pra mim é isso quando eu jogo um jogo eu quero me emergir naquela experiência eu quero ir em outro lugar e tal jogo de celular é outra pegada porque ninguém fala ah, vou sentar aqui vou jogar um jogo de celular por duas, três horas a não ser que a pessoa esteja viciada ali ou você vai prestar atenção no cenário vou ficar olhando aqui não tem muito isso a tela é pequenininha então pra mim assim a minha birra com jogo de celular é que muitos deles não tem valor assim de diversão de gameplay eles são mecânicas pra viciar o usuário sabe? tipo a pessoa cria um jogo que você só aperta o botão na hora certa mas aí você ganha uma estrelinha e aí você se sente bem quando você ganha uma estrelinha sabe? eles usam técnicas psicológicas assim não vou falar que também nos jogos não existem isso existe infelizmente mas eu acho que assim o mercado de mobile é um mercado meio é um mercado meio estranho porque ele é muito saturado também sabe? tem milhões de jogos que saem todo dia então você está competindo e a pessoa que usa o celular geralmente o nível de atenção do usuário do celular é curtíssimo então tipo assim o cara abre fica 30 segundos no aplicativo fica 2 minutos no outro então mas assim em termos de jogo são as mesmas ferramentas então não vejo o que seja tipo assim se você focar só em celular o game design é diferente mas a ferramenta unit que o pessoal usa para fazer jogo no celular você também usa a mesma ferramenta para fazer jogo para PC é a mesma coisa só muda como que você exporta mas o celular também ele é útil para muitas outras coisas você pode criar um aplicativo não necessariamente só fazer um jogo mas acho que depende de cada um se o console digamos que a pessoa tem acesso for um celular então desenvolve para o celular faz um jogo legal ali mas sempre assim uma coisa que te dê prazer uma coisa que vem assim de uma vontade sabe? eu geralmente por experiências quando eu vejo o pessoal que fala vou fazer isso aqui porque isso aqui dá dinheiro acaba quebrando a cara um dia porque depois o dinheiro some ou porque está todo mundo fazendo a mesma coisa ou a pessoa não gosta do que ele está fazendo então eu digo sempre para dentro da gente a gente sempre sabe o caminho só que é preciso ter coragem para seguir a pessoa tem um propósito aham entendo isso que você está falando somente ali o fazer sucesso você só enxergar o sucesso e não enxergar o desenvolvimento o propósito o seu jogador comprar aquela história que você está apresentando isso realmente faz faz muita diferença a Gabi tem uma tem uma pergunta aqui também é a Gabriela Rodrigues não sei se a pergunta faz sentido mas além dos level designers com quais outros designers você trabalha em conjunto na área você comentou quando você apresentou o slide ali falou um pouquinho da equipe que você trabalha mas com quais outros profissionais para o pessoal entender aqui a dimensão da equipe pergunta muito muito boa eu posso compartilhar minha tela aqui de novo que naquela apresentação eu mostro um pouco mais disso então aqui no começo essa é a parte que o level designer faz o level designer ele está pensando na composição está pensando na jogabilidade na estrutura na performance tudo aquilo que a gente falou antes no caso do jogo que eu trabalho a gente também tem os game designers que são os designers que definem o dano que o jogador vai causar as regras do jogo e existem vários outros tipos de designers dentro do jogo também por exemplo o pessoal que faz a interface do jogo por exemplo aqui então aqui por exemplo isso quem fez foi um designer de interface sabe e agora vai ter uma animação e tal ops o Thiago e o time de vocês é fechado por projeto ou ele é meio misto às vezes você é convidado para ajudar em alguma parte específica em outra na Blizzard a gente é dividido em times então eu chamo o time 4 que é o time do Overwatch mas eu eu já trabalhei no time 1 que era o time do StarCraft mas aí você realmente muda de time sabe mas olhando aqui na tela tá vendo isso aqui é tudo o designer de interface que faz e e isso é design gráfico puro porque o jogo por si só é caótico sabe eu vou deixar esse vídeo passar isso aqui foi um vídeo que a gente gravou quando a gente tava testando o mapa quando a gente tava jogando que a gente testa o mapa quase todo dia assim sabe em todos os níveis né pra ver se o mapa tá bom mas nessa tela aqui tem muita coisa de design de interface muita animação muita olha como o jogo é caótico e você imagina que eu tava pensando que você imagina que esse tanto de informação precisa ser passada rápida né pro jogador né e assim e é o tipo de informação que tá no canto da tela que você às vezes necessariamente você nem olha mas tá no canto da tela e você consegue ler a informação né e isso aqui é design gráfico puro por exemplo aqui foi um dos designers que ele que quando o jogo termina a gente mostra tipo um replay de alguma coisa legal que aconteceu na partida e nesse aqui foi um dos designers que eles batam todo mundo ali no ponto e se você reparar aqui no canto esquerdo no nome dele de Mekaner quando ele começa a jogar muito bem o ícone dele vai começar a pegar fogo tá vendo tipo aquela explosãozinha que deu ali no canto então isso aqui quando você tá jogando o jogo às vezes você nem tá olhando mas você vê no canto ali que deu uma explosãozinha e aquilo te informa muita coisa que você tá jogando bem que você acabou de fazer uma coisa importante sabe e aqui no canto direito por exemplo tem o ali tá informando tipo quem quem matou é estranho falar em português né matou mas não tem uma palavra é quem ganhou quem ganhou do outro então ali em cima mostra tipo a porcentagem né do do mas essa é a parte de design gráfico e essa aqui é a parte do artista conceitual isso aqui foi um desenho que ele fez em cima do disso aqui ó eu tirei uma uma foto disso aqui eu mandei pra ele e ele fez esse desenho em cima com ideias de lojas ideias de personagens e tal inclusive era um artista coreano o cara tava muito feliz em trabalhar nesse mapa e aqui isso é outro exemplo então tipo se você for ver o cara criou várias marcas aqui também tá vendo criou aqui logo ele criou esse monte de coisa e esse cara é um ilustrador eu acho que ele não tem curso de design mas é mas se você for ver né tipo qual que é a diferença disso aqui pra uma loja real né exato mesmo mentalidade digamos você tem tem que fazer a marca tem que fazer ali a combinação de cores pensar na fachada a entrada né o que você vai comunicar com aquilo e tal aí aqui já entrou na minha parte que eu peguei transformei aquele aquele monte de cubo e já comecei a fazer uns prédios simples assim pra identificar o que cada coisa seria né modelando alguns prédios simples e tal e aqui eu já comecei a substituir os cubos com aqueles prédios simples ali que eu fiz e eu gosto de fazer isso no mapa inteiro assim substituir tudo e aí depois eu venho e vou texturizando cada um tentando fazer o mapa inteiro assim pra eu ter a visão completa sabe e aí aqui mais pra frente a gente teve esses desenhos em cima porque a gente queria ter muita logo no mapa então tem uma artista chinesa do time que ela criou esses desenhos então depois a gente pegou e modelou mas é outro trabalho muito grande de design né tipo de de criar logo de criar tipo de teoria de cor tem muita coisa que tá sendo utilizado pra criar isso né e outro design que ela fez e aqui por exemplo aqui já é o artista de efeito eu tava mostrando então tipo o cara coloca a fumacinha sabe coloca às vezes uma luz assim tipo piscando e tal que é pra deixar o cara mais mais vivo digamos né ter movimento e tal sim um artista de iluminação também isso aqui eu tô mostrando essa parte do cenário tava toda na sombra e a gente colocou uma luz falsa ali tipo o sol não pega mas é uma luz que a gente colocou que a mesma intensidade do sol pra dar a impressão que o sol tá pegando ali e isso melhora a jogabilidade sabe ajuda a direcionar o jogador e tem um outro aqui bem legal ah então teve uma pergunta sobre o artista técnico né então o artista técnico a Len a gente modelou essa máquina de dança e ela programou a funcionalidade e é uma coisa assim que não adicione nada no jogo isso deixa mais interessante muda o gameplay do jogo e os jogadores quando descobrem isso adoram né porque é o é isso que faz a diferença aí a galera grava e a galera grava e sabe fazendo as coisas e esse aqui é genial que é esse boneco inflável aí a gente tem uma tecnologia pra fazer tecido e a artista técnica pensou pô acho que a gente consegue usar isso aqui pra fazer material inflável e é uma coisa que a gente não tinha no jogo e ela ela que teve essa ideia aí e olha só isso adiciona no cenário e depois o artista o designer de som que entra por último e aí os caras colocam por exemplo eu coloquei um exemplo aqui então tipo olha como parece que passou um trem do seu lado né tipo o cara entende como que o som funciona sabe tipo eu esqueci a a palavra pra gente sabe quando oi acho que tava desativado tava desativado o áudio eu acho ah não saiu não saiu será que eu tenho que ativar alguma coisa aqui eu não sei se é a Ana Ana áudio não saiu não saiu o áudio ainda não acho que não acho que não vai ter como que pena mas o trem passa e assim e o cara conseguiu simular aquele efeito de sabe quando passa uma moto assim sabe tipo antes o som é comprimido depois o som é esticado né então ele fica grave depois então tipo os caras chegam nesse nível assim de aquele som 3D que se você ouve com o fone de ouvido você até assusta né sim e aí aqui só pra finalizar essa apresentação é esse vídeo aí já é o departamento de vídeo da Blizzard que criou aí já são os designers que só fazem vídeos sabe tipo que faz logo que criam trailer então eles gravaram várias imagens dentro do mapa e criaram essa esse trailer bem rápido que impecável então Então, eu acho que deu pra gente ter Uma noção, assim, né De como é bem São especialistas em uma área, sabe Por exemplo, o pessoal de áudio Um tempo atrás, um ano e meio Atrás, dois anos, eles foram pra um Pra um lugar lá no deserto Que Eles foram pra um lugar no deserto Com um monte de arma pra poder gravar o som das armas E aí eles atiraram Tipo, eles atiraram Tudo que você imaginava, assim Eles gravaram o som de metal, sabe Chão, de cor De tudo que você imaginava, assim Pra poder captar A referência, né Com realidade, né Tiago, tem uma Pergunta do Pedro Coca Ele quer saber qual que é a parte ruim Do seu trabalho Qual que é a parte ruim de trabalhar Com o que você trabalha É o Pedro Coca que tá perguntando A parte ruim Pô, eu vou ter que pensar É Não sei se é Assim, a parte que eu gosto menos É que demora muito pra fazer o jogo Demora anos e anos Então quando eu entrei na Blizzard O Overwatch Foi o segundo jogo que eu lancei na Blizzard Mas quando eu entrei na Blizzard Existe um projeto que tava em desenvolvimento Já fazia uns quatro anos, mais ou menos Eu entrei nesse projeto Então foi o projeto Titan E esse projeto, depois de três anos que eu tava lá Foi cancelado Então a gente A Blizzard trabalhou, tipo, sete anos naquele projeto E falaram, ah, isso aqui não vai rolar Cancela E aí a partir das cinzas daquele projeto A gente criou o Overwatch O Overwatch foi feito, tipo, em um ano e meio Então aquilo ali eu gostei muito Porque, assim, a gente tinha um prazo curto E o objetivo era bem claro Fazer o jogo Com aquele escopo ali Mas Essa é a parte que eu não gosto, assim De Pensar que, pô, demora, tipo, cinco, seis anos Pra Pra sair um jogo, sabe E aí você tem aquele prazer ali E aí pronto, acabou o prazer Agora Daqui cinco, seis anos você vai ter de novo Aham Essa demora, então, né Aham Pra mim é a parte que eu gosto menos, assim E antigamente eu falaria que seria esse negócio De ir pro escritório e ter que ficar oito horas no escritório Porque agora essa pandemia Eu tô muito feliz com essa parte, assim, sabe Tipo, agora, pra mim Se depender de mim Eu não vou trabalhar no escritório nunca mais, assim De horário, assim, sabe De falar, tem que ficar lá oito horas É uma coisa Muito estúpida, né Que todo mundo faz Mas nunca ninguém questionou, né Sim Mas eu acredito que vai mudar muita coisa aí, né Já mudou Tendo Já Tendo o Adrian também Ele tá perguntando Se você tem Algumas dicas Pra quem tem vontade De começar a aprender 3D agora Qual a sua opinião Do uso de 3D Para ajudar em ilustrações 2Ds Ah Excelente pergunta, Adrian A minha dica é Aprenda a usar o Blender Esse programa que eu comentei Talvez você não tava aí antes É um programa que chama Blender Ele é gratuito Tem uma comunidade Gigante Gigante Gigante, gigante, gigante Tem muito tutorial É só ir no YouTube e procurar lá Como aprender a usar o Blender Vai ter tudo E no Blender você consegue fazer tudo Modelar, texturizar Você consegue renderizar no nível Assim, da Pixar, sabe Se você aprender mesmo É incrível esse programa Muito bom E é muito customizável Tem muito plugin Que você consegue colocar Pra facilitar alguma coisa ou outra Tipo, por exemplo Eu tava trabalhando num jogo meu Assim, projeto pessoal E eu precisava fazer uma árvore E modelar árvore É uma coisa que é bem difícil E o Blender Eu achei um plugin lá no Blender Que gera árvore pra você E demorou, tipo, dois minutos Pra gerar uma árvore Que eu falei Ah, tá bonitinha a árvore, sabe E depois eu consigo dar uma polida nela e tal E a segunda pergunta É essencial Assim, eu vejo muito do pessoal Que eu conheço Que é foda de ilustração Tá todo mundo aprendendo usar o Blender Pra gerar Pelo menos a perspectiva A composição E depois desenhar em cima É um processo Assim, é lógico que eu recomendo também É você aprender a desenhar Sem o Blender, lógico Aprende os fundamentos Mas é uma ferramenta que Putz, assim É incrível Dá pra você fazer tudo Dá pra você fazer, por exemplo Em Campo Grande, né Você liga na TV E aparece lá No intervalo Propaganda Construtora Não sei o que E aparece lá o logo em 3D e tal Aquilo dá pra você fazer no Blender Muito fácil E o Blender é bem levezinho Também, né É perto do... É, não vai pra qualquer computador Sabe É genial Assim, é incrível Como eu disse antes Se eu fosse começar a 3D agora Eu aprenderia o Blender O Blender Só pra aproveitar aqui O Últio tá perguntando Isso Se o Blender é apenas para jogos Ou pode usar também Pra mostrar o cinema 4D Não, o Blender, como eu disse É pra tudo Ele é um editor 3D Então, por exemplo Você pode exportar os modelos do Blender Pro Unreal Pra usar em jogo Ou você pode Ou não precisa exportar Ou você pode renderizar o vídeo Dentro do Blender Você pode criar tudo dentro do Blender E O cinema 4D Eu nunca utilizei Mas eu acredito que Tudo que o cinema 4D faça O Blender faz e deve fazer melhor E gratuito É open source Se você nunca precisa pagar nada Entendeu? Se você tiver um estúdio Você pode usar o Blender Não precisa comprar Não precisa Completamente gratuito Tiago E E uma dica assim Pra quem tá começando Pra quem quer começar nessa área Pra quem tá partindo do zero Que dica você recomendaria Pros nossos alunos aqui Pra quem quiser Quem estiver assistindo E quiser começar na área No que a pessoa tem que se dedicar No que caminho que a pessoa deve seguir Onde ela deve investir o tempo dela ali Pra poder Se especializar E começar a A pôr o pé na água Do design de jogos Começar a saber do que se trata Começar a ficar Começar a estar inteirado É, eu posso dar uma resposta Começar com a Unity Vai no YouTube Vai no Google E procura assim Ah, como fazer os jogos na Unity E aí vai ter um milhão de tutoriais lá Procura um tutorial que você gosta É, e o legal É, e o legal que na Unity tem uma loja dentro da Unity Que você pode comprar assets Então você pode comprar, tipo Um kit de personagens que já vem animado Se você, por exemplo, souber programar E souber fazer o cenário Mas não sabe fazer personagens Você pode ir lá e comprar uns personagens prontos E é tudo integrado dentro do programa Então você clica, compra e já importa dentro do editor É incrível Então eu acho que é A melhor maneira de começar hoje em dia Agora se o objetivo for Fazer cenário de jogo Especificamente o que eu faço Eu diria pra começar com Unreal Engine Que É a mesma engine que os Assim, é a engine mais utilizada no mundo Pra fazer jogo Esse jogo chamado os AAA Que são os jogos grandes, né Os blockbusters e tal E ela Hoje em dia ela é aberta É gratuito também Pra qualquer pessoa No mesmo esquema Você só paga royalties Depois que o projeto Tá fazendo dinheiro E depois que você Atinge um nível Assim, alto De rendimento E a diferença é que A Unreal É mais fácil Fazer coisa 3D Ficar bonito Só que Eu acho bem mais difícil Fazer Funcionalidade Na Unreal Eu acho na Unity Muito mais fácil Você colocar interação Sabe? Na Unity você consegue fazer Aplicativo pra celular Você consegue fazer um monte de coisa Então eu diria pra escolher Uma dessas duas E existe muito Tutorial em português Existe uma comunidade enorme Principalmente da Unity Tipo, milhares e milhares de pessoas Qualquer coisa que você pesquisa No Google Você acha resposta É bem acessível A interface é simples É bem de boa Muito bom Então anotem aí Blender Unity Unreal Tem uma pergunta aqui O Flávio Fez uma pergunta Bem específica Aqui do nosso mercado Ele quer saber Ele quer saber A sua opinião Em relação a A Campo Grande Aqui em Mato Grosso do Sul No Brasil Como que a gente Como que você acha Que aqui em Campo Grande Tem espaço Você acredita que dá Pra desenvolver um espaço Pra área De jogos aqui Ou assim que a pessoa E tiver a oportunidade Pra pular fora Ela deve seguir Bom, acho que Como que você acha Que tá esse setor Depende dos objetivos Da pessoa, né Eu sempre tive vontade De morar fora Meu objetivo sempre foi Conhecer o mundo Mas não significa Que você precisa sair Ainda mais hoje em dia Com essa pandemia Isso abriu as portas Pra isso A gente pode trabalhar De qualquer lugar do mundo E isso é uma Das coisas muito boas Que essa situação Trouxe Porque Muita coisa Agora vai ser assim Você pode ser feito de casa Eu tenho muito amigo Que mora no Brasil E tá fazendo Freelance 3D Pra empresa de fora E eles tão recebendo Em dólar Então agora O dólar tá 5 e 50 Eu acho Então faz as contas Se você ganha Tipo Mil dólares Que seja No Brasil Vira 5 mil e pouco Né Tipo 2 mil dólares Vira tipo 12 mil reais No Brasil Então É uma coisa Se pensar E ainda Trabalhar de casa Né Então Acho que tá bom Tem as vantagens E as vantagens Mas no geral É Mas a outra pergunta Que é se o Campo Grande Tem um mercado Eu acredito Que o mercado Existe em todo lugar A gente só precisa Criar as oportunidades Então Tem um livro Que eu recomendo Muito Assim Esse livro Abriu a minha cabeça Eu Se eu tivesse lido Esse livro Assim antigamente Taria feito Algumas decisões Diferentes Chama Deixa eu ver Como que fica Em português Ele chama É um nome Meio Nada É um nome Meio escroto Chama Pense em Enriqueça Parece que Esses livros Assim Tipo De banca Assim Com algum esquema Pra você Trabalhar de casa Uma hora por dia Pra ganhar 5 mil Mas não Não tem nada disso Nesse livro Eu aprendi Assim Que O que a gente Recebe De salário É Equivalente Ao valor Que a gente gera E assim A cultura Que eu sempre tive Assim Em casa Ou No meu meio Era que assim Ah Você ganha Um salário Tipo assim É o O patrão Que é o bonzinho E te dá o salário Mas na verdade É você cria O salário Você cria A oportunidade Então A oportunidade Existe em todos os lugares Por exemplo O meu irmão Ele tem um escritório De marketing Em Campo Grande Então ele tá pegando Vários clientes Ele tá gerando Tanto valor Pra esses clientes Ele tá criando É Ele tá desenvolvendo Ajudando Essas empresas A se desenvolverem Sabe Essas empresas Tão Conseguindo pegar Muito mais clientes Essas empresas Tão com uma visão Muito mais Valorizada No mercado Graças ao trabalho dele E é uma coisa E é uma coisa que não existia Antes Ele teve empresa Que ele pegou Que era a empresa Pequenininha E agora Já é referência Em Campo Grande Na área deles Então A oportunidade Existe em todo lugar Basta A gente chegar E propor Você pode chegar E propor Pro cliente Fala Olha Eu passo aqui Todo dia E eu vejo Essa sua fachada E poderia ser Muito melhor Se Eu cobro Sei lá Tipo X Pra fazer isso aqui Se você topar A gente pode fazer isso aí Então E outra Jogo É global Você vai fazer o jogo Em Campo Grande Que vai ser jogado No mundo inteiro Ninguém vai fazer o jogo Que vai ser jogado Só em Campo Grande A não ser que seja Tipo Um treinamento Uma coisa específica Que é outro mercado Também Tipo Uma empresa Sei lá Precisa de um treinamento Específico Pra treinar os funcionários E tal É outro mercado Também Que é muito lucrativo Sim Legal isso Isso que você falou aí Tiago Agora É E assim Eu acho que é isso mesmo A gente tem que acreditar Que No nosso potencial No nosso trabalho E que o mercado Está à espera Das nossas ideias Né E Basta a gente ter Assim Uma 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 Ideal Realmente Uma força de vontade Que a gente A gente está Conversando com você Vendo aqui sua fala Você teve bastante Disso E hoje você está Numa empresa Que você realmente Focou Que você queria estar aí E está aí E correu atrás Através dos seus cursos Começou na graduação Foi indo Declarou também Que se não tivesse Acontecido nada disso Estaria fazendo a graduação Teria terminado a graduação Né Mas E que Não parou de estudar Né Então não é porque a gente Termina de repente A graduação E falo Pronto Agora chega Acabou E Eu só vou fazer Aquilo que eu quis Não A gente vai estudar Para o resto da vida Que é uma coisa que eu falo Para os meus alunos Né Mas tem que ter Essa paixão Realmente Que você tem Pelo que faz Né E encontrar A área Que você quer Trabalhar Né Então aí Descobrir o que você gosta E E assim Uma mensagem Que eu gostaria De passar Aqui na época Até Que eu fazia o curso Eu não tinha Tanta essa mentalidade Eu fazia por motivos Mais egoístas Né Tipo assim Ah Porque eu quero Ter um emprego Porque eu quero Fazer coisa legal E tal Mas O design Ele tem o poder De melhorar Muito a vida Das pessoas Né Então Por exemplo O exemplo Que eu dei Do meu irmão Com as empresas Que ele está pegando Através Do trabalho dele Essa empresa Está com muito mais cliente Eles estão fazendo Produtos De qualidade Muito melhor E ao mesmo tempo Eles estão inspirando Outras empresas A fazer produtos melhores Então todo mundo cresce Sabe E isso está acontecendo Por quê? Porque ele foi lá E ele fez Ele teve essa influência Né Então Mesmo O exemplo Assim Quando eu trabalhava Na Direction Na gráfica Um cartão de visita Às vezes você pensa Porra É uma coisa chata É só um cartão de visita Mas aquilo ali Vai agregar valor À vida da pessoa Se for um cartão bem feito Né Ele apresenta para um cliente O cliente fala Pô Que cartão bonito É outra Outra imagem Assim Sabe O design Tem muito poder O design Está em tudo Né A gente vê Quando não tem design A gente Mesmo quando não tem design Sempre tem design Mas é uma responsabilidade Também Da gente agregar valor Ao nosso ambiente A gente pode melhorar A cidade que a gente vive A gente pode melhorar Né O trabalho A gente pode realmente Ter um impacto Através da nossa formação E eu acho que isso é É bonito assim Sabe Isso é uma coisa que também anima Quando você olha e fala Pô Olha Meu trabalho teve um impacto Sabe Eu lembro Teve um dos trabalhos Que eu mais curti De fazer na Direction Na gráfica Era um banner De uma loja Que era de Acho que eles vendiam Coisa pra bombeiro Era alguma coisa assim De segurança Não lembro direito E esse aí O cara era gente boa E eu tava trocando Uma ideia com ele Eu falei Ah, e se a gente fizer Um mascote e tal Acho que vai ficar legal E ele Beleza Faz o mascote Aí eu peguei E criei um mascote lá E esse eu fiz com prazer Assim, sabe Ah, vou fazer E aí Depois eles imprimiram O mascote E colocaram na entrada Assim, da fachada E Era numa loja lá na Zaran Acho que era Zaran O nome da rua Eu já não lembro A rua de Campo Grande direito E eu passava direto Assim, de ônibus E eu via aquilo E eu falava Pô, que legal E era um banner Que ficou legal Eu gostei do resultado Era um mascote legal Tinha um logo legal E eu ficava pensando Pô Talvez As pessoas que passam De ônibus aqui E olham aquilo Talvez vai fazer O dia delas Ficar um pouquinho mais alegre Sabe Porque antes Tinha um Um nome lá E agora tem Esse mascote Meio engraçado Meio fofo Sabe Então Eu acho que isso é Aquela parte intangível Que eu acho que vale Mais do que o dinheiro Vale mais do que Todo o resto Isso Muito bacana Essa Você Você demonstrar Que Essa parte Da gente estar agregando O O valor ali Essa questão É um cliente Pequeno Vamos assim dizer É um trabalho Que você gostou De fazer E essa parte Legal Humana Também De ver Que você está Trazendo alegria Para os outros Trouxe também Uma maior visibilidade Para outra empresa E você Através de um trabalho Que foi prazeroso Você trouxe Tudo isso Para aquela sociedade Para aquele pessoal Que está Vivendo naquele espaço Ali E essa realmente É uma das Funções que a gente tem Enquanto designer Realmente Não é só trazer A coisa bonitinha O desenho bem feito Mas assim Está agregando Todo esse Que é às vezes O que é relacionado Com o que a gente faz Só estética Mas trazer Todo esse benefício Que a gente traz Para a sociedade E que está realmente Ligado também Com a estética Então aí a gente Vai melhorando Isso Vai melhorando O bem estar Das pessoas De maneira ali Não invasiva Aí as pessoas Vão se sentindo bem De repente Sem até estar sabendo O que está acontecendo Ali E é um trabalho novo E isso é muito bacana E não é à toa Porque você está aí Na Blizzard Trabalhando Com o seu trabalho Trazendo Essa alegria Essa dedicação Toda aí Não é à toa Realmente Realmente Acredito Que tudo que a gente Vai fazer A gente tem que Pensar No que a gente Está fazendo Como que eu posso Fazer isso aqui Melhor Se há um trabalho De faculdade Como que eu posso Ir além Como que eu posso Criar alguma coisa Como que eu posso Me desafiar Sem medo Porque a gente Faz muita merda Às vezes você faz Uns trabalhos Que fica merda E é parte do processo Não é tudo Que vai ficar bom Então Às vezes na faculdade Eu tinha um pouco De medo Tipo Nossa E se eu fizer Um trabalho Que vai estar ruim Mas Pode ter certeza Que a gente vai fazer Centenas de trabalhos Que vão estar ruins Mas é o processo É o processo Naquela gráfica Eu fiz um milhão De coisa ruim Para tipo Umas cinco Ou seis Que eu falo Ah, esse aqui Ficou legal Mas Os outros cem Era tipo A coisa que Não mostra Para ninguém E já apaguei Na memória E tomara Que o universo Já tenha Desculpa A gente não Põe no portfólio É A gente não assina A gente não faz nada Deixar quieto Exatamente Mas legal Tiago Obrigada Que a gente já está Quase duas horas Aqui conversando E a gente nem viu A hora passar Foi tão Tão gostoso Mas assim Eu quero A gente vai encerrar Agora Mas eu quero Agradecer novamente Sua participação Você ter Dedicado O seu tempo Da sua folga Aqui para a gente E É bastante interessante A sua memória Também Quanto a Acho que a Zaran Ele tem uma memória Boa Tem lembrança Aqui da nossa Da nossa cidade Da faculdade Eu lembro quase tudo Dos professores Das aulas Se eu chegar Não cedo Eu consigo Andar até a sala Que era Olha Olha aí Legal Não sei se mudou Mas Não, não A gente está Pergunta para os alunos Onde vai ser a aula hoje Até o Açar E eles já estão Com saudade disso Eles falam assim Será que vai ser No bloco B Vai ser no Labicon E aí eles estão Com saudade As alunas estão Presenciais? Não Ainda não Tem previsão? Então Começou a voltar Agora as práticas Da área da saúde Mas assim Não temos nada Ainda de previsão Não Mas mais essas práticas Depende do decreto municipal Também Entendi É Tem que ter todo Esse cuidado Aí Mas Mas então É isso Tiago Muito obrigada Mesmo Eu que agradeço Espero que ninguém Ninguém tenha dormido Aí Às vezes eu falei demais Encheu o saco Mas Tomara que eu seja útil E E a mensagem final Aproveitem essa faculdade Que é muito especial Esse curso é muito especial E São lições assim Qual que é a palavra em português? Tipo Não tem valor Sabe É tipo aquela propaganda Visa Que tinha um negócio Que era assim Não tem preço Não tem preço Ai que bom Lições assim Tem coisas que o dinheiro não compra É São coisas que agregaram a minha alma Sabe A minha consciência Bacana Muito bacana Foi um prazer te conhecer Viu Conhecer a sua história Acho que foi uma troca Muito importante aqui Com certeza Para todos nós Para a gente poder Saber um pouquinho De como foi sua trajetória Isso ajuda muito A quem está assistindo A inspirar Poder pensar Isso É Inspirar exatamente Eu imagino que Que Seu site Seu caixa de contato Vão receber Alguns e-mails De alguns alunos aqui Porque eu até convido Viu gente Pode mandar É Eu estava pensando De fazer a rede de contatos Pode mandar Pode adicionar No LinkedIn E eu ia falar Uma última coisa Eu esqueci Minha cabeça já está Falhando Já está mil Mas enquanto Está mais Uma vez que eu for no Brasil Eu posso até dar um pulo aí Seria um prazer Se já tiver Vamos esperar Tem previsão já Para vir? Espera A minha previsão agora É por junho e julho Do ano que vem Mas está tudo meio aberto Tudo meio nebuloso É né Mas até lá A gente espera Assim está tudo Tudo funcionando Já direitinho Vai ser um prazer Visitar e conhecer O trabalho de todo mundo E ver o que os estudantes Estão criando Isso é muito legal Isso é bacana Legal Então Tiago Valeu Será bem-vindo Obrigadão Beijo Boa noite para todos Até mais Bom descanso Boa noite Boa noite Bom descanso Até mais gente Tchau Tchau Tchau